Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Manifesto meu agradecimento ao padre André Teles Que mais uma vez fez os programas Conversa com o meu povo Durante esse período em que eu viajei a Roma E pensei no dia de hoje em fazer com vocês um pouco A crônica dos acontecimentos dos quais participei E nos quais a igreja toda se envolve recentemente É muito claro para a igreja e para o mundo Que nós temos um ponto importantíssimo de referência Que nos foi dado pela providência divina Que é a figura do Papa Francisco Eu fui a Roma A convite da renovação carismática católica da Itália Realizou-se no domingo, dia 1º e no dia 2º Um encontro de toda a Itália Estavam presentes no Estádio Olímpico de Roma Em torno de 52 mil pessoas E foram feitos convites a pessoas De outras partes do mundo E dentre essas eu também me encontrava E ali eu estava no domingo, dia 1º Feça da Ascensão do Senhor Também para receber a visita ilustre Do Papa Francisco E ele foi ali para falar A renovação carismática católica da Itália E eu sou o assistente da renovação carismática católica no Brasil Em nome da CNBB Assim como Por nomeação do Pontifício Conselho dos Leigos Sou assistente das comunidades novas existentes na igreja hoje Portanto eu me encontrava muito à vontade E fiquei muito feliz por poder junto com outros Que ali estavam à frente do evento Receber o Papa Francisco Acompanhar a sua palavra, a sua presença Os gestos com os quais ele entrou em contato Com aquela multidão ali presente Nos dias que se seguiram Eu aproveitei para alguns contatos em nome da Arquidiocese Na cidade de Roma Especialmente com a Conferência Episcopal Italiana E também acompanhei como estava hospedado ali mesmo Na casa do cardeal João Brás de Avis Do próprio Vaticano Eu aproveitei para acompanhar A audiência do Papa Na quarta-feira E no dia seguinte Na quinta-feira Eu retornei ao Brasil Chegando aqui Na sexta já para nós vivermos A grande vigília de Pentecostes De nossa Arquidiocese O Papa Vinha de alguns dias antes Ter feito uma peregrinação à Terra Santa Foi até ali com o patriarca Bartolomeu E ali ele teve encontros com Israelenses, com judeus, com muçulmanos Com cristãos E o Papa Inspiradíssimo Teve uma ideia Ali na Terra Santa De chamar os presidentes De Israel E da autoridade palestina A virem Como o Papa mesmo se expressou A sua casa E ele ofereceu A casa do Papa Em Roma O Vaticano Para um momento de oração Pela paz Nós sabemos as grandes dificuldades Do relacionamento Entre Israel e a Palestina Sabemos que Os cristãos ficam como que Esprimidos Sabemos que ali Estão as raízes Da fé monoteísta A raiz do cristianismo A raiz do judaísmo A raiz do islamismo Tudo ali se encontra E nós sabemos que é um verdadeiro Caldeirão fervente E o Papa Sabemos que Conduzido pelo Espírito Santo Ele se sentiu inspirado A fazer essa convocação Em pouquíssimos dias As autoridades Tanto de Israel Quanto da Palestina Acabaram respondendo Positivamente O Papa Convidou o próprio Patriarca Bartolomeu A estar com ele em Roma E ali Tivemos um domingo De Pentecostes Ao cair da tarde Este significativo Encontro E é muito bom Nós tomarmos Consciência De que aqui se trata De um terreno Que precisa ser Muito bem estudado Muito bem entendido Vamos dizer assim É um terreno minado Então todas as palavras Os gestos Os locais As atitudes Precisam ser muito bem Pensadas E pesadas Nesses dias Eu tomei pela internet O texto Desta celebração De oração Que aconteceu Ali no Vaticano Impressionante Como as palavras Foram Bem medidas Bem colocadas O primeiro momento De oração Foi dos judeus Porque não foram feitas Orações em conjunto Foi a oração Dos judeus Depois a oração Dos cristãos Depois a oração Dos muçulmanos Segundo a ordem Cronológica Do surgimento Dessas manifestações Religiosas Depois os três Fizeram Declarações E também Momentos De oração O Papa O presidente De Israel E o presidente Da autoridade Palestina Estava ali como Testemunha Desses fatos O patriarca Bartolomeu Onde isso aconteceu Nos jardins Do Vaticano Para não criar Nenhum constrangimento De que fosse Um local De culto Seja Dos cristãos Ou dos outros grupos Religiosos Isso foi feito Nos jardins Do Vaticano Havia autoridades Também religiosas E da diplomacia Internacional O serviço Que a igreja Pode prestar O serviço A paz Esse gesto Do Papa Francisco Com toda Certeza Desanuviou Muitas Desconfianças Muitas dificuldades Recíprocas Entre israelenses E palestinos E o mundo Começa a entender O papel Que a igreja Tem O papel religioso E também O papel social E político No sentido Bem positivo Bem verdadeiro Naquela ocasião O Papa Pronunciou Palavras Carregadas De sabedoria Das quais Eu trago Um pequeno Resumo Com grande Alegria Dizia Papa Francisco Com grande Alegria Eu vos saúdo E ele cumprimentava Aquelas Autoridades E ele se dirigia Às delegações Que acompanhavam Os presidentes Da autoridade Palestina E também De Israel E Dizia ele Que queria Oferecer A mesma recepção Calorosa Que foi dada A sua pessoa Quando fez a Peregrinação Na terra santa Continuou Papa Agradeço Do fundo Do coração Por ter Desaceito O meu convite Para vir Aqui Afim de juntos Implorarmos De Deus O dom Da paz Espero Que este Encontro Seja o início De um caminho Novo A procura Do que une Para superar Aquilo que divide Falava ele Ao patriarca Bartolomeu Agradeço Por estar Aqui comigo A acolher Estes Hóspedes Ilustres A sua participação É um grande dom Um apoio precioso E é testemunho Do caminho Que estamos a fazer Como cristãos Rumo A plena unidade Era o testemunho De católicos E ortodoxos Diante de pessoas De outras manifestações Religiosas A vossa presença Dizia o Papa Aos dois presidentes É um grande sinal De fraternidade Que realizais Como filhos De Abraão E expressão Concreta Da confiança Em Deus Porque Tanto o judaísmo Quanto o islamismo Vieram da mesma Raiz de Abraão Os muçulmanos Se consideram Descendentes De Ismael Os filhos Da escrava Agar A confiança Dizia o Papa A confiança Em Deus Que é Senhor Da história Que hoje Nos contempla Como irmãos Um do outro E deseja Nos conduzir Pelos seus caminhos Este nosso Conjunto De atividades E este nosso Encontro De pedido Pela paz Para a Terra Santa O Oriente Médio E o mundo É acompanhado Pela oração De muitíssimas pessoas Pertencentes a diversas Culturas Pátrias Línguas E religiões Pessoas que rezaram Por este encontro Que estão unidas Conosco No mesmo pedido É um encontro Que responde Ao ardente desejo De quantos Anelam pela paz E sonham Como um mundo Onde os homens E as mulheres Possam viver Como irmãos E não como adversários Ou como inimigos Escute a palavra Do Papa Senhores presidentes O mundo É uma herança Que recebemos Dos nossos Antepassados Mas é também Um empréstimo Dos nossos filhos Que estão Cansados E desfalecidos Pelos conflitos E desejosos De alcançar A aurora Da paz Filhos Que nos pedem Para derrumbar Os muros Da inimizade E percorrer A estrada Do diálogo E da paz Afim de que Triunfem o amor E a amizade Muitos Continua o Papa Demasiados Destes filhos Caíram vítimas Inocentes Da guerra E da violência Plantas arrancadas Em pleno vigor É nosso dever Fazer com que O seu sacrifício Não seja em vão A sua memória Infunda Em nós A coragem Da paz A força De perseverar No diálogo A todo custo A paciência De tecer Dia após dia A trama Cada vez mais Robusta De uma convivência Respeitosa E pacífica Para a glória De Deus E bem de todos Para fazer a paz Palavra do Papa É preciso coragem Muito mais coragem Do que para fazer a guerra É preciso coragem Para dizer sim Ao encontro E não à briga Sim ao diálogo E não à violência Sim às negociações E não às hostilidades Sim ao respeito Dos pactos E não às provocações Sim à sinceridade E não à duplicidade Para isso É preciso coragem E grande Força De ânimo Que coisa impressionante A coragem Que ele teve De colocar Juntos Homens Que representam Pontos Tão divergentes Daquele ambiente Ali Do Oriente Médio Que assim O Papa Conseguiu realizar Com a ajuda Da oração Do mundo inteiro Este grande encontro Que ocorreu Com muita serenidade Com muita paz Entre esses líderes Do mundo Por que eu lhes trouxe Isto aqui? Porque nós vivemos Também Momentos muito Delicados Hoje começa A Copa do Mundo Um momento bonito Para todo o nosso país Que beleza Experiência bonita De união Em torno Da torcida Pela nossa seleção E daí por diante Mas ao mesmo tempo Temos um contorno De muitas manifestações Violentas De tantos protestos Não fossem apenas Essas coisas Já temos a violência Presente em nossa sociedade Com crimes absurdos Que se cometem Com loucuras no trânsito Como ouvimos Nesses dias Aqui em nossa cidade De Belém Eu quero pedir a coragem Pedir a nosso Senhor Que todas as forças Da sociedade Tomem consciência Como o Papa tem feito De que é possível Construir um mundo Que seja diferente Mas para tanto É preciso A coragem A coragem da sinceridade A coragem Da não violência Sememos a paz Sememos um mundo diferente Esse é o tempo Em que nós estamos vivendo Que o Espírito Santo Nos conduza Para vivermos Com alegria Um tempo diferente Marcado Pela graça de Deus Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Conversa com o meu povo É o nosso diálogo A respeito da vida Da igreja A nossa comunicação Das coisas bonitas Que acontecem E que nos fazem Viver de verdade Como cristãos Que desejam Testemunhar o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Há poucos dias Celebramos o Pentecostes Tivemos A grata Satisfação De celebrar A vigília Que foi aí Na frente Do santuário De Nazaré Graças a Deus Deu tudo certo Uma bela participação O nosso povo Testemunhando Uma presença As regiões Pastorais Que coisa linda Deus abençoe A todas as pessoas E aqui Eu lembro apenas Dois nomes Mons. Ocid E Padre Gonçalo Que estiveram à frente De todas as equipes Mas agradeço A todas as pessoas E instituições Que colaboraram Nós pudemos levar Este evento A tantos lugares Através dos nossos Meios de comunicação No domingo Vocês viram que Nossa TV e rádio Nós transmitimos A Santa Missa Da Catedral Com a inovação Do compromisso Dos diáconos Depois a missa Em Santo Antônio De Lisboa E no final do dia A grande celebração Na Paróquia da Trindade Presidida por Dom Vicente Zico Aliás No próximo domingo Eu celebrarei A Santa Missa Da Festa Da Santíssima Trindade Na Paróquia da Trindade Cuja Igreja Cujo Templo Comemorou Nesses dias Os seus 200 anos E assim A nossa Igreja Leva a sua vida Para frente Eu terminei O domingo De Pentecostes Fazendo Crismas Com aqueles Que são acolhidos Pela Fraternidade Todas visitas Pastorais Para pouco a pouco Fazer o giro De todas As paróquias Então nós temos Os três bispos Visitas pastorais Durante este ano Que tem sido Uma experiência Muito intensa E muito positiva Agora vamos Agora vamos As perguntas Que as pessoas Nos enviaram Desta feita Estamos Completando A série De perguntas Que foram feitas Lá da paróquia De Jesus Bom Samaritano E começamos Com a pergunta De Eduardo Castro Dom Alberto Sabemos que Hoje nós recebemos Dois novos santos Na nossa igreja E qual é o posicionamento Dom Alberto Da igreja Com relação Aos santos Porque Há uma preocupação A minha visão De que se endeusa Muito os santos Algumas situações Em que se colocam Santos Como fazendo milagre Quando na realidade Nós sabemos Que é o Espírito Santo Qual a orientação Que a igreja Tem sobre isso Dom Alberto Obrigado O Papa São João Paulo II Quando ele escreveu A Novo Milênio Em Neunte Ele dizia assim Que o caminho Para todo cristão É a busca Da santidade E a escritura Diz Eu disse Vossos santos Deus quer Que nós Nos santifiquemos Deus quer Que nós Vivamos Bem a sua palavra Que nós Sigamos os mandamentos Deus quer Que nós Demos testemunho De nosso Senhor Jesus Cristo Quando alguém É canonizado É declarado Santo Como aconteceu Com São João Paulo II Com São João XXIII Com São José de Anchieta Recentemente Quando alguém Tem a sua santidade Reconhecida O que a igreja Diz? Aquele homem Ou aquela mulher Aquela pessoa Viveu o evangelho Com seriedade E tanto viveu Que Deus Pode oferecer Essa pessoa Através de sua igreja Como modelo Como intercessora Como uma pessoa Que reza por nós Nenhuma santidade humana Substitui A força salvadora De nosso Senhor Jesus Cristo Por mais que eu hoje Morresse por você Eduardo Ou por qualquer outra pessoa Essa morte Não daria salvação A ninguém A de Jesus Cristo Sim A morte É a ressurreição De Jesus Tudo que vem depois É decorrência Da santidade Que é vivida Por nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele é o Santo O Filho de Deus Portanto A santidade Dos irmãos E das irmãs E nós Somos chamados A viver nessa santidade Não substitui Não se coloca no lugar Mas reforça O fato de que Eles são assim chamados Porque Imitaram a Jesus Cristo Acolheram a sua graça Viveram a sua palavra A próxima pergunta É de Jéssica Dornelas Dom Alberto Atualmente Os índices de criminalidade Cometidos por menores de idade Tem crescido Consideravelmente Em todo o Brasil E aqui o Pará A cidade de Belém Não fica fora disso E esses atos Esses crimes Eles São alvos De grande polêmica Eles ganham Uma grande repercussão Quando são cometidos Contra a vida humana Então eu gostaria de saber Qual que é o posicionamento Da igreja Diante dessas discussões Políticas E jurídicas Com relação A redução Da menoridade penal Para 16 anos Veja só Jéssica Você toca Num ponto Que é extremamente Delicado Existe no Brasil Um estatuto Da criança E do adolescente E há muita coisa No próprio estatuto Que até hoje Não foi aplicada Por exemplo As medidas Sócio-educativas Relativas Às pessoas Menores de 18 anos Que Cometem Delitos No lugar Que eu trabalhei Nós preparamos Um grupo De casais Para acompanhar A liberdade Assistida Quando estava Tudo acertado Com O juizado Com tudo isso De repente Mudou a autoridade Quem ficava À frente E que ia tomar As decisões Não aceitava A aplicação Dessa medida Pronto Eu tinha Na época 50 casais Preparados Para ajudarem A aplicar Essa medida De liberdade Assistida Então você Depende O que? Depende Do humor Da autoridade Que deve Tomar a decisão Você depende Da aplicação Dessas normas Portanto Portanto Nós não aplicamos Plenamente O estatuto Da criança E o adolescente E aí Uma faixa Da sociedade Acha que Os problemas Serão resolvidos Diminuindo A maioridade Penal Não cumprimos O nosso dever Com relação À educação Não somos capazes De ter todas As crianças E adolescentes Na escola Criamos Obstáculos Para as entidades Que querem ajudar Na parte social E na educação Então estamos pagando caro Agora Então Querem passar Ou diminuir A maioridade penal De 18 Para 16 anos Tá bom Não fazendo As outras coisas Daqui um pouquinho Querem passar Para 14 Ou para 12 Então é bom A gente ter Cuidado Porque se trata De uma falácia Se trata De uma mentira Porque a sociedade Não está cumprindo O seu dever De casa Sociedade Você Eu Os governos As escolas Não estamos cumprindo Aquilo que é A nossa responsabilidade Eu sugiro Que se aplique Primeiro Na íntegra O estatuto Da criança E do adolescente E aí nós veremos Como Esses índices De criminalidade De violência Cometido por menores Isso vai diminuir O desafio Está em nossas mãos A próxima pergunta Vem de Rafael Fernandes Também Da paróquia Jesus Bom Samaritano Minha pergunta É a respeito Sobre A perca dos valores Na educação Como os professores Devem lidar Diante da perca Dos valores Da família E da preocupação Em educar Como hoje O professor Deve lidar Com essa realidade Muito obrigado Rafael Quando eu ouvi Primeiro a sua pergunta Eu me recordei De uma experiência Que fiz Há muitos anos Atrás Eu fui professor Do Senai Uma vez Um colega Professor Uma pessoa Muito querida Até hoje Meu amigo Lá da minha terra Em Minas Gerais Ele Assim na sala De professores Ele me perguntou Assim Padre Por que Que todo mundo Que não presta Aqui nesse Senai Gosta de conversar Com o senhor Se referia Aos alunos Mais Trabalhosos Complicados E eu respondi Brincando Mas com certa Maldade Eu disse Veja só Professor É o seguinte Para os alunos Que já são bonzinhos Tem todos vocês Que devem cuidar deles Os mais custosos Deus me pôs aqui Para tomar conta deles Para tentar ajudá-los É verdade Eu trabalhava Numa entidade Pública Senai Trabalhei em vários locais Em colégios Em faculdades E tudo isso E ali Rafael Eu procurava Assumir Valores De retidão De verdade De equilíbrio Eu procurava Ser coerente Com aquilo Que eu acreditava E eu penso Que é este O caminho A ser percorrido Pelos professores Quando um professor Ou uma professora Levam a sério A sua formação E são capazes De descobrir Que em qualquer matéria Os valores Podem ser comunicados Você pode estar Estudando matemática Ou física Ou química Sei lá o que for Qualquer matéria Você tem Os valores Da retidão Do equilíbrio Que podem ser Praticados Este é o caminho Próxima pergunta A última de hoje É de Luiz Pinheiro Dom Alberto Nós estamos vivendo Uma sociedade Onde a família Está sendo abalada Por muitas vertentes Que procuram destruí-la Eu gostaria de saber Qual o posicionamento Da igreja A respeito da Ideologia de gênero Já que é um tema Que está sendo Bastante tratado Na mídia Gosto de saber Como a igreja Pensa a respeito Disso Muito obrigado Luiz Sua pergunta É muito oportuna Graças a Deus O plano Nacional da educação Por pressão Da igreja católica De outras igrejas De outros grupos Da sociedade Saiu sem Esta ideologia De gênero Em poucas palavras Ela diz o seguinte O gênero É uma escolha Não vem da natureza E não é esta A doutrina bíblica Não é esta A convicção da igreja E também de outros Grupos religiosos É dado por Deus Ser homem Ser mulher É uma coisa Dada por Deus E portanto Nós haveremos De viver Segundo O nosso Dever ser Que é dado Pela sexualidade Que nosso Senhor Concedeu A cada homem E a cada mulher Posição da igreja É que essa ideologia De gênero Ela é permissiva Destrutiva Estraga A vida das pessoas Corrompe Os valores É a nossa convicção Se existem outras pessoas Com Ideias diferentes Nós as respeitamos Mas temos também O direito De professar Aquilo que a nossa fé Exige De todos nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Música Legenda Adriana Zanotto